Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Superiozinha e hoje para o vídeo de High School Heroes, cara, que é um dorama sobre Tokusatsu, ou melhor, um dorama sobre Super Sentai, mano, que é uma série, é um dorama muito da hora e hoje vai ser as minhas primeiras impressões, não vai ser necessariamente uma review da série inteira e também não vai ser uma review sobre o episódio, eu vou basicamente explicar pra vocês o que é e falar o que eu estou achando e tudo mais. Mas depois, quando eu terminar de assistir tudo, eu faço uma review sobre a série toda, com spoilers, sobre detalhes, sobre coisas, sobre tudo, mas enfim, hoje é apenas umas primeiras impressões. Pois bem, High School Heroes, basicamente ele é um dorama com um tema de Super Sentai, sobre o tema de Tokusatsu, né, basicamente é como se fosse um outro dorama sobre Tokusatsu, assim como Tokusatsu Gagaga, que pra você que já assistiu sabe que é muito bom, é muito da hora, Porém, uma grande diferença entre Tokusatsu Gagaga e High School Heroes, é que lá no Gagaga, nossa é difícil falar esse nome várias vezes rápido, mas lá em Gagaga, eles tem a protagonista, ela é super mega hiper fã de Tokusatsu, mas ela já está na vida adulta, então a série é sobre como ela lida com esse gosto infantil, sendo uma adulta e tudo mais. E tem também um plus, que todas as séries que ela cita, que ela gosta, que ela assiste, que ela compra os itens e tudo mais, são séries fictícias, são séries que a própria série inventou. Por exemplo, ela é grande fã do Jusho Man, que é uma série de Super Sentai, só que o visual, o tema, a história, foi totalmente criada exclusivamente para a Gagaga, ela não é super fã de, entre aspas, Gekirandia, Gaorandia, Harikindia, não, ela é fã de Jusho Man, das outras franquias de Super Sentai, só que não fala necessariamente o nome, só que no exemplo é Jusho Man. Tem também uma lá que ela gosta, que é inspirada nos Metal Heroes, que você pode fazer o paralelo com Jaspon, Jiban, Jiraiya, Gavan e tudo mais. Ou seja, eles criam séries com outros nomes, com outras aparências, para usarem nela, então a série é toda sobre isso, tá ligado? Isso não é um demérito, tá ligado? É só um detalhe que eu estou falando. E aqui no High School Heroes, não. Aqui o protagonista, a série se passa numa escola, High School, no ensino médio, e o protagonista, ele é super mega hiper fã de Gorenja, tá ligado? Não é numa série inspirada em Gorenja, é uma série que se parece com Gorenja, é uma série que, não, é literalmente Gorenja, tá ligado? Na série, nos episódios, ele assiste os episódios de Gorenja, ele cita coisas de Gorenja, ele mostra, tem boneco, tem cartaz, tem pôster. Inclusive ele conversa com o próprio Akarindia, tá ligado? Ele tem meio que uns devaneios assim, ele está lá sozinho, pensando sobre o que ele vai fazer, como que está a vida dele. Então aparece, traz literalmente o boneco, a fantasia do Gorenja, conversando com ele, com o tema de Gorenja de fundo. Então, é uma série que, com certeza, é feita e autorizada pela Toei, pra eles poderem usarem as imagens, os recursos e tudo mais de Gorenja. Gorenja. E no caso, além disso, também tem alguns atores de outra série de Super Sentai que fazem pontas aqui, que fazem participações. Mas não é como, tipo assim, nós temos o Nada de Russoja, a cena de Kirameja, a Flint de Zenkaiger. Porém, tudo isso que eu falei, e não são os personagens da série, não é a cena de Kirameja que está aqui, não é a Flint de Zenkaiger que está aqui. É a mesma atriz que está dentro da série, como sendo outra personagem com outro nome. Só que, tipo, é a mesma atriz, tá ligado? Por exemplo, o Nada de Russoja, ele é um professor, mano, ele é um professor da escola e tudo mais. Não tem nenhuma ligação com o Russoja, ele não é um cavaleiro medieval, a cena não é uma corredora. A cena, aqui no caso, é só uma aluna de... eu não lembro do que que ela é aluna, eu acho que ela é... Enfim, eu sei que a Flint, ela é uma aluna de coral, ela canta, tá ligado? Então, quando eu comecei a assistir, eu sabia disso, que eles estariam ali. Então, eu achei que seria, tipo, vai aparecer a Flint aqui, dançando o Chukais e tal. Na verdade, não, é só a Flint mesmo, é só uma atriz de coral que está ali. E isso aí é da hora, é da hora que você começa a ver, assim, assim, Opa, eu sou a Flint, é a atriz da Flint aqui, a atriz da cena. O ator, o personagem do Nada é um professor bem da hora também, apesar dele bater nas crianças, mas tem que bater mesmo porque a criança tem que apanhar. Então, é legal, é divertido. E só um adendo aqui, antes de começar a explicar sobre a sinopse da série, tem um momento muito específico em que, ah, lembrei, mano, a cena, ela faz parte do grupo de dança, né, da série. E tem um momento em que eles estão mostrando, assim, tipo... Uma cena onde estão... Olha isso aqui, que ironia. Uma cena onde estão, tipo, a personagem, os pessoal do... De dança, de fundo, assim, e não tá dando um destaque na dança, mas tá dando um destaque no que tá na frente, no que tá acontecendo na frente, tá ligado? Nos personagens conversando aqui. Só que eu analisei aquela coreografia de dança ali, e eles estão fazendo a dança do encerramento de Kira Media. Tá ligado? Aquilo que eles faziam... Kira, Kira Media! Aquela finalzinha, assim, é literalmente a coreografia. E, mano, eu voltei umas três vezes pra ver se era isso mesmo. E era isso mesmo, mano. Todos os passos que eles estavam fazendo ali atrás, na dança, era a dança de Kira Media. Não era uma dança inventada, era uma dança da série, né? Porque a série também tem dança no final. Não era, não, não, não. Era literalmente a dança dos Kira Media, mano. É, mano... É um detalhe técnico muito incrível, porque eles poderiam estar fazendo ali qualquer dança. Poderiam estar fazendo, literalmente, a dança do final da série, como eu falei. Qualquer coisa, ele poderia estar só se mexendo, assim. Porque não deu muito pra ver. Mas não, eles falam, tipo, ah, já que temos uma atriz de Kira Media, vamos fazer eles dançando a dança dos Kira Media. Maravilhoso. 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 E, bom, a sinopse da série, né? Como eu falei, ela se passa em uma escola, né? Uma escola japonesa, aqui no Japão. E é bem comum aqui, nas escolas, além da sua aula normal, você também tem grupos, né? Tá ligado? Grupo de dança, grupo de coral, grupo... Eu fazia parte do grupo de taiko, né? De tocar os negocinhos. De basquete, de beijo. Tem grupo de tudo. Que você se junta no que você mais gosta, no que você mais quer fazer, e tudo mais. E aqui, no caso, nós temos o grupo de defesa da escola. Onde tem apenas um membro, que é o nosso protagonista, né? E aí, a ideia, a intenção desse grupo é de, né, proteger a escola. E você pensa, proteger a escola do quê? De ladrões? De criminosos? De pessoas querendo assaltar a escola? Na verdade, não. Porque esse protagonista, né? Esse dono, único membro do grupo, quando ele era criança, nessa escola, ele lembra de ter sido atacado por um madim. Por um demônio, tá ligado? Então, ele cresceu meio que com trauma, e querendo ser um grande protetor da escola. Então, ele uniu isso dele, ter um trauma de querer proteger a escola de um monstro, que ninguém acredita nele que existe, com o gosto dele por Gorendia, que gosta bastante de Gorendia. Então, todo esse grupo dele, todo esse cenário onde ele fica ali, protegendo a escola, tem cartaz, tem pôster, tem boneco, tem um monte de coisa de Gorendia. E uma coisa que eu percebi até o momento que eu tô assistindo, eu já assisti acho que uns três ou quatro episódios, é que ele só fala e cita o tempo inteiro apenas Gorendia. Então, tipo, ele meio que não é um fã de Super Sentai, que nem lá o do Akibarendia, que gosta de todas as séries, cita todas as séries, não sei o que, todas as séries. Não, mano. Ele, por enquanto, por o que eu estou vendo, ele é fã única e exclusivamente de Gorendia. Ele não cita outras séries, ele não fala de Batrofiva, ele não fala de Jaka, não fala de Changeman, não fala das séries atuais, não fala de nada, ele só fala de Gorendia. Até porque seria bem estranho se, tipo, ele assistisse Zenkiger, do Soldier e Kira Media e fosse amigo do nada da Senna e da Flint e não reconhecesse elas, tá ligado? É tipo assim, eu sou muito fã de Zenkiger, aí eu vou lá trabalhar e o meu parceiro de trabalho é o Zox, é uma pessoa idêntica, idêntica fisicamente ao Zox. E falar pra ele, eu chegar pra ele, olhar pra ele assim, olha, parece o Zox da série que eu assisto. E ignorar completamente tudo. Então, faz muito sentido, né, ele ser super mega e hiper fã apenas de Gorendia e não de todas as outras que nem do Akibarendia. Ou seja, tanto Tokusatsu Gagaga como Akibarendia como High School Heroes, apesar de todas terem uma certa semelhança entre si, tipo, são séries que usam Super Sentai, usam Tokusatsu como plano de fundo pra contar uma história diferente. Apesar de todas as três serem assim. As três conseguem ser absurdamente diferentes em pequenas coisas e em grandes coisas uma das outras. Você consegue assistir Akibarendia, Tokusatsu Gagaga e Asco Heroes e não pensar, nossa, mas isso aqui é uma cópia dessa, não tem nada, isso aqui, não, é completamente diferente até nos detalhes, mano. Tá ligado? Akibarendia, o cara é fã de todas as séries do Super Sentai, ele cita todas as séries, tem os atores interpretando eles mesmos na série, tá ligado? Tokusatsu Gagaga como eu falei, são séries fictícias que existem apenas para a série, ou seja, o foco não é fazer referência à série, o foco é na história da própria série, né? E aqui em Asco Heroes, ele basicamente é como se fosse tudo isso junto, só que com uma série apenas, tá ligado? Então todas são bem distintas, todas são ótimas e bem recomendadas, então, é, porra, eu comecei a falar que eu só falei do personagem, né? Mas enfim, pois bem, continuando, então tem esse grupo de defesa da escola, onde o cara é super mega hiper fã de Gorendia, então ele começa meio que recrutar pessoas, porque tipo, estão ameaçando o grupo de fechar, porque como assim, como que um grupo de uma escola tem apenas um membro que não faz nada, não tem ataque de monstro, ninguém acredita nos monstros, então bora fechar. Então ele começa a recrutar pessoas, então ele pega, ele começa a focar em querer pegar o cara que é o mais forte no beisebol, depois o cara que é o mais popular da dança, o outro lado da dança, do, eu já me perdi no que, no basquete também, ele tem que pegar e tudo mais, então a série começa com ele recrutando pessoas, porém, obviamente, todos, todos que ele pedem pra ser recrutados, pra participar do grupo dele, já estão em outro grupo e não querem entrar pro grupo dele, porque o grupo dele, né, é idiota, porque que a pessoa vai entrar num grupo de defesa de escola baseado em Gorendia, sendo que tipo, pra fazer o que nesse grupo? Pra derrotar monstros? mas tipo, não existe monstros, tá ligado? Então no primeiro episódio já surge um primeiro monstro, tá ligado? Uma pessoa, as pessoas começam a ser atacadas, tipo, alunos começam a ser atacados, então ele começa a investigar, então ele descobre que quem tá atacando, tá ligado? É uma pessoa que quer muito destruir o time de beisebol, né, porque é tipo, uma pessoa do segundo ano que se sente inferior, por causa que o terceiro sempre leva a melhor, o terceiro sempre vai participar dos campeonatos, os terceiros sempre são escolhidos pra tudo, e o do segundo não, então esse monstro, é o base que eu chamo uma pessoa do segundo ano, começa a atacar os alunos do terceiro ano, então ele vira um monstro, começa a atacar as pessoas, então nesse momento o protagonista, né, ele pensa aí, tipo, putz, eu preciso muito virar um herói pra salvar essa galera aí, porque o cara, é a minha chance, é a minha chance, então no primeiro episódio ele se transforma, o primeiro episódio inteiro é sobre essa treta dele procurar as pessoas pra ser recrutadas, descobrindo que agora existe de verdade, realmente existe, um monstro atacando as pessoas, e começa a recrutar os outros, tá ligado? E o primeiro que ele recruta nesse primeiro episódio é o cara do beisebol, né, o mais fodão do beisebol do terceiro ano, que no caso ele, né, vira o azul, então o primeiro episódio inteiro, 40 minutos, é apenas a formação do vermelho com o azul, não é que nem, tipo, no primeiro episódio todo mundo já se junta, depois, não, no primeiro episódio ele se junta com o azul, tem o terceiro, tem o quarto, depois não vi mais, então, é bem, o bagulho é bem da hora, é bem devagar, vai desenvolvendo aos poucos todos os rangers, e também todos os personagens secundários, tipo, como eu falei, o nada, que é o professor, também tem a Flint, a Senna, que são outras alunas de outros grupos, então a série meio que aborda vários outros personagens ao longo dos episódios, e não fica forçado, não fica tipo, ah, beleza, no primeiro episódio todo mundo se juntou, aí no segundo, vamos só derrotar o monstro, e no terceiro, derrotar só o monstro, e, não, não, as coisas vão acontecendo linearmente, isso é bem da hora, isso é bem legal, bem divertido de assistir. E, bom, e sobre a parte de ação, eles basicamente seguem todos os clichês, eu acho que de forma proposital, a todas as séries de Super Sentai e de Tokusatsu que vocês conhecem e provavelmente já estão familiarizados. Por exemplo, tem a famosa cena de transformação, onde tem a pose e o monstro fica apenas esperando ele falar o nome dele, tem também o momento que eles estão no cenário, a luta vai começar, eles dão um pulo e vão para outro cenário completamente aleatório, começam a dar umas lutas, aí tem os bichinhos tontos que vêm para ajudar também, e derrotam um cara usando, tipo, um poder que, tipo, ele inventa no final da luta para, ah, vou dar um super golpe aqui, uou, e esse super golpe é o que derrota o cara, aí ele morre com uma explosão e tudo mais, a única coisa que não tem realmente é um robô gigante, eles destroem o Madin, né, no caso, o aluno que foi corrompido, aí o aluno perde a memória, esquece tudo que ele fez e o monstro destrói, não tem robô, não tem veículo, não tem nada, até porque, não sei se a série teve um orçamento tão grande assim, eu acho que todo orçamento da série foi feito para fazer os uniformes, essas roupas, tipo, é como se fosse uma roupa de super sentais, super genérico e tudo mais, só que todos eles usam meio que uma regatinha azul, que no caso, é uma regatinha bem comum em colegial, para quem assistiu Forze, Kamen Rider Forze, sabe que alguns personagens, não todos, usam uma roupinha azul, um casaquinho azul, então, todos os uniformes dos Rangers aqui, do High School Heroes, ele tem um casaquinho azul, então, isso é legal, isso é um detalhe um detalhe da hora de design para roupas. Bom, então é isso, gente, isso foi as minhas primeiras impressões sobre High School Heroes, e eu não sei se eu preciso falar isso, mas eu altamente recomendo que vocês assistam, tá ligado? A série tem, acho que uns 7 ou 8 episódios de 40 minutos cada, o que isso deixa bem diferente, porque normalmente os percentuais são 20, então aqui são 40, então o episódio se prolonga bastante, e às vezes acontece mais do que uma coisa no episódio, não acontece, tipo, aconteceu um negócio aqui, aí teve o primeiro episódio, mano, me estranhei muito, porque aconteceu, eu comecei a assistir, aí resolveu um negócio do episódio, falei, putz, agora aqui já está acabando o episódio, já vai começar o segundo, aí o episódio continua e resolve outra coisa, tipo, acontece duas coisas no primeiro episódio, bem relevante, bem importante, então eu pensei, putz, esse bagulho é diferente, rapaz, o formato de narrativa é diferente, então é legal, isso é bem da hora, apesar de ser cansativo, você ficar 40, terminou fazendo um negócio, eu prefiro 20, quando é 20 é mais legal, mas tudo bem. Bom, então é isso, gente, essas foram as minhas primeiras impressões sobre High School Heroes, quando eu terminar de assistir, eu vou fazer outro vídeo, comentando inteiramente sobre tudo sobre a série, sobre spoilers, sobre os personagens, sobre o final, sobre tudo, então, se você está vendo esse vídeo e você não assistiu ainda essa série, recomendo que vá assistir, para quando lançar esse vídeo, você poder ver também o vídeo, porque senão vai levar muito de spoiler, ou não vai nem ver o vídeo, não sei, mas é isso, comente aqui, se vocês já assistiram essa série, se vocês ficaram com vontade de assistir essa série, ou sei lá, se você recomenda também essa série, para outras pessoas, comente aí, faz seu nome, é isso, valeu, falou, E... É, não tem aplicativo não para virar não, rapaz, é, eu não tenho, eu não tenho.